Muito bem, o relatório da Polícia Federal sobre a morte da vereadora Marielle Franco afirma que os irmãos Domingos e Chiquinho Brasão tinham tanto domínio sobre milícias da favela de Rio das Pedras que somente candidatos vinculados aos dois faziam campanha na comunidade. Vocês lembram daquela cena de Tropa de Elite 2? Pois é, essa é a realidade do Rio de Janeiro exposta nesse caso. Entre os então candidatos que tiveram autorização para pedir votos na região, a Polícia Federal cita os casos do então deputado federal Eduardo Cunha e do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. Dois que estavam envolvidos em um monte de maracutais de acordo com as investigações sobre eles. Abre aspas. Funcionários do delegado de polícia e candidato a deputado federal Paulo Souto, as quais foram ao local panfletário em nome do candidato, acabaram sendo abordadas e mantidas em cárcere privado pelo policial militar e miliciano, major Dilas e por seu comparsa Fininho, ambos com arma em punho. Os milicianos estão alegando que somente o candidato Brasão tem o direito de promover sua campanha no local e que nenhum pode ousar se promover na favela. Destarte mostra-se latente o enlace da família Brasão com os grupos paramilitares atuantes na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É sediço que a entrada de políticos em localidades comandadas pelos grupos paramilitares é controlada pelos seus líderes, uma vez que somente aqueles que promovem uma interação espúria com os milicianos podem auferir os louros eleitorais advindos daquele local. Fecho aspas. Quer dizer, olha a gravidade disso. Milicianos controlam aquela região, mandam e desmandam, quer dizer, o Estado oficial não está presente, o único Estado que existe no Rio de Janeiro é o paralelo, como diz a minha velha máxima. Eles só permitem que os políticos alinhados a seus interesses façam campanha naquele local e se vai alguém lá sem autorização, é mantido em cárcere privado. Quer dizer, sofre uma intimidação, uma retaliação, por não estar seguindo os trâmites impostos pelo crime organizado, pelo Estado paralelo. Olha só a gravidade disso e como isso corrompe a democracia, como isso ajuda a instalar representantes, porta-vozes e tentáculos das organizações criminosas na estrutura oficial de poder da sociedade brasileira. Então é muito grave. E o relatório da PF confirma a influência da família Abrazão em áreas dominadas por milicianos no Rio poderiam esse que foi exaltado por políticos locais, como o prefeito do Rio Eduardo Paes, do Rio Capital, evidentemente, porque tem o mesmo nome, o Estado e a capital, a gente está falando da prefeitura, portanto é da cidade, o Eduardo Paes e o governador fluminense, governador do Estado, Cláudio Castro. Vamos mostrar o vídeo do Eduardo Paes falando da família Abrazão. Pode soltar. Mas quem melhor representa Jacarepaguá quem mais briga pelas coisas de Jacarepaguá é a família Abrazão. Então, salve de plato a essas feras aqui. E é o seguinte, aí como a tradição não pode parar, ninguém existe, vamos ao Quimpecaba, que eu já vou prometer, mulher, deixa de ser reclamada. Bom, é o seguinte, agora, eu não quero nem saber, quem botou essa pilha foi eu. Falar, Dominguinho também se fala, virou um velho. E aí eu falei, vamos botar um moleque novo na história. Dominguinhos, hein? Dominguinhos, o Dominguinhos de verdade é o Dominguinhos do Estácio, grande intérprete de samba, que, enfim, marcou com a sua voz aí a tradição do samba em rede, do samba de quadra, ao longo do tempo. Agora, chamar Domingo de Abrazão de Dominguinhos e dizer que quem manda, quem representa ali jacaré-paguai é a família Abrazão, é demais, né? Mas isso, evidentemente, foi antes aí da prisão deles. Embora já houvesse muitos elementos, indícios contra a família Abrazão. A prefeita ensaboada fez esse discurso, deixo claro que ele foi convidado para estar aqui hoje no Papo Antagonista, mas o prefeito está em silêncio. Me parece que não quer alimentar aí essa relação, né? Ele está fazendo de tudo para se descolar, falar mais a respeito disso. Talvez não seja do interesse dele nesse momento. Eu já vou explicar o que ele está fazendo para se descolar desse pessoal. Mas vamos assistir ao vídeo também do governador Cláudio Castro para vocês verem como os políticos exaltam uns aos outros na hora em que eles estão precisando de apoios eleitorais, etc., independentemente da natureza moral de cada um. A gente já viu muito o Lula fazer isso. Aliás, tem um vídeo antigo meu aqui no YouTube que foi protagonista mesmo. É o histórico de Lula como cabo eleitoral. E mostra o Lula recomendando votos para Sérgio Cabral e outros que acabaram presos. Vamos ver aí o vídeo do Cláudio Castro. Jacarepaguai, o Rio de Janeiro tem representantes legítimos e esses são a minha querida família Brasão. É o 4401 Chiquinho Brasão e 4401 Pedro Brasão e 22 Cláudio Castro. Vamos junto! Vamos junto! Vamos junto! A minha querida família Brasão. Pois é, isso foi o que disse aí o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Agora, para situar aí a postura do Eduardo Paes, e aqui a gente é sempre justo e fiel aos fatos, o Paes participava do lançamento da pré-candidatura do Caio Brasão, de 22 anos, filho de Domingos Brasão, que ele chamou de Dominguinhos. E vocês vejam que é uma dinastia dentro da política, como Jair Bolsonaro. Aliás, esse Caio Brasão, até nesse evento, porque tem um vídeo mais completo, que eu já assisti, ele fala que ele é o representante júnior, etc., faz uma piada, aí o Eduardo Paes passa a mão na cabeça dele, ri e tal. Esse ato ocorreu na comunidade Merck, na Taquara, Zona Oeste da capital fluminense. O Paes fala ali de Jacarepaguá, Jacarepaguá também é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ali do lado da Taquara. Nessa semana, a Paes iniciou um movimento de distanciamento da família Brasão para tentar se desvincular da dupla. Na terça-feira, 26, o prefeito exonerou o Ricardo Abrão, indicado por Chiquinho Brasão. Chiquinho Brasão é irmão do Domingos Brasão. Então, o prefeito agora exonerou o Ricardo Abrão, que era um indicado do Chiquinho Brasão para comandar a Secretaria de Ação Comunitária. O prefeito tirou ele de lá porque não quer vínculo nenhum, já está suficientemente desgastado, quer mostrar que não quer saber desse pessoal. O movimento irritou os republicanos, partido que tem como presidente estadual, o prefeito de Belfor Rocho, Vaguinho Carneiro, aliado de Brasão. Olha só, olha só a turma. Lembrando quem é a esposa do Vaguinho? A Daniela Carneiro, que foi ministra do turismo do governo Lula, criticada no início do mandato, pelo fato de ter sido flagrada ao lado de milicianos. Quer dizer, na verdade, não é nem sequer flagrada, é que se revelaram as fotos que ela tinha tirado junto com milicianos, por livre e espontânea vontade. E ali, na região que o marido dela manda, no Belfor Rocho, com grande influência, na Baixada Fluminense, tem muito miliciano. Então, essa turma aí está toda interligada. Greve, meu rei de janeiro, é um desastre em termos de política e criminalidade. O pessoal vai para a praia, às vezes, não quer muito saber disso não. E talvez seja por isso que eles conseguem tanto. Não é culpa sua, Felipe. Isso já me deixa tranquilo. Eu luto contra eles há muito tempo. Felipe, eu vou repetir uma coisa que eu já disse antes aqui no programa a respeito desse assunto, e que eu acho que é relevante, porque, enfim, o Eduardo Paes agora está nessa movimentação para se distanciar dos brasão. Começou a mandar embora da sua máquina, da máquina pública ali do município, pessoas associadas a eles, ligadas a eles, está tentando se dissociar. O fato, no entanto, é que esta conexão entre política e milícia no Rio de Janeiro não é novidade. sobretudo para os políticos de regiões como essas de onde vem os brasão, na zona oeste do Rio de Janeiro. Faz muito tempo que isso é dado notório, é conhecido, mesmo de quem não mora lá. E, no entanto, a política nunca se esforça para fazer um cordão sanitário e impedir que essas pessoas, que a boca pequena e a boca grande também, são associadas à crime organizado, se não for possível impedir que elas entrem na política, pelo menos que se impeça que elas espalhem os seus tentáculos pela administração pública. O caso dos brasão é uma coisa inacreditável. O poder deles não se limita à região onde a família surgiu e cresceu. Eles, com o tempo, foram realmente ganhando ascendência sobre diversos aspectos ali da administração pública do Rio, município e estado. Bom, vamos lembrar, né, Domingos Brasão era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Posição crucial, posição que dava a ele um poder gigante. Então, enquanto a política não criar cordões sanitários para evitar que essas pessoas atinjam cargos de mando, porque impedir que elas cheguem a cargos eletivos depende do eleitor e não de quem está numa administração, enquanto a política não cuidar de fazer isso, ou seja, não aderir algumas regrinhas básicas de moralidade administrativa, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. e não adianta quando a caca é espalhada no ventilador sair correndo para fingir que não tem nada a ver com aquilo. Não, agora vou demitir. Não adianta. O estrago tinha que ter sido prevenido. Porque quando você faz isso depois, você só está privado com a sua imagem. você não está preocupado com a qualidade da administração que você presta para os cidadãos. Você só está preocupado em defender o seu. Em reduzir os danos que está perto de gente que foi para a cadeia acarretam para a imagem de um político. Então, senhor Eduardo Paes, era antes que o senhor tinha que ter agido. Não, agora. e não me diga, por favor, não me digam que não tinham como saber, que não... Olha, pelo menos uma suspeita do tamanho de uma baleia cachalote, aquelas bem gigantes, pelo menos uma suspeita desse tamanho o senhor podia ter tido. Pois é, Graeber. Vamos mostrar, já que eu se... Diga. O que você falou por último? Não, eu falei que era isso. Não, beleza. Eu falei, é isso. Vamos, é isso, é isso, é isso e muito mais. Vamos mostrar aí o que eu citei, que foi a imagem da Daniela Carneiro, esposa do Vaguinho, prefeito de Belfort Rocha, com milicianos, né, que foram investigados, tem um que foi condenado também. então, tá aí uma das fotos que gerou bastante repercussão naquela época. Muito bem, teve outros, é isso aí, produção separou aí, mas você tem aí as fotos da Daniela Carneiro com aquela turma barra pesada. Olha, é o seguinte, tem um miliciano que inclusive foi condenado por homicídio, né, do lado de quem ela fez campanha em 2018. Mas enfim, não quero nem falar desses vagabundos aqui, eu quero só ressaltar o seguinte, na Taquara, é onde tinha casa e onde inclusive cumpriu prisão domiciliar graças a João Otávio de Noronha do STJ e Gilmar Mendes do STF, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz. Ele é daquela região ali, casa na Taquara, que é um dos bairros da região administrativa de Jacarepaguá, você tem o bairro ali, o próprio Jacarepaguá, mas você teve uma divisão que foi feita pelo prefeito César Maia, pai do Rodrigo Maia, décadas atrás, que separou ali a região administrativa de Jacarepaguá em diversos bairros próprios, a Taquara é um deles. Você tem então toda uma região ali dominada por gente ligada, a milícia ligada, a política e esse elo é o tema do nosso programa de hoje e assim segue a política fluminense. Bom, tem muitos assuntos a respeito desse tema que a gente vai ter que abordar aí ao longo dos dias, inclusive na Cruzoé. Queria só levantar uma bola aqui para já deixar registrado que a defesa do Domingos Brazão já está falando aí que a única coisa que a investigação tem é o relato de um criminoso que é o Rony Lessa que fechou a colaboração premiada. Quer dizer, como se não houvesse provas de corroboração. A gente vai analisar aí ao longo do processo o que que tem nos autos de provas de corroboração desses depoimentos. Mas veja só, Grae, para a gente dar continuidade aqui com coerência ao nosso trabalho de expor os argumentos de ocasião contra a Lava Jato. Olha só uma das consequências da demonização do Instituto da Delação Premiada. Agora, a defesa vai para cima num caso de homicídio. E aí, vocês só têm então a delação de um criminoso, de um miliciano que não pode ter a palavra sendo confiada pelas autoridades, isso e aquilo. Quer dizer, é muito nessa linha. Então, contra a Lava Jato havia um interesse do sistema em blindar os seus padrinhos, os seus amigos, os seus aliados, etc. E aí, mesmo quando havia provas de corroboração, se dizia que não havia. Teve vários julgamentos em que isso se revelou. O ministro Edson Fachin na segunda turma muitas vezes dizia, olha, não foi só a colaboração premiada, está aqui, a prova de corroboração está... E aí Gilmar Mendes dizia, não, só tem a delação premiada. Porque o que ele disser não interessa muito se tem correspondência com os fatos ou não. É a narrativa a ser imposta, né? E ele dispõe de muita gente na mídia, né? Para fazer a repercussão da sua propaganda, né? Essa grande STF Brasil. Muito bem. agora, portanto, se usa isso e a gente vai ter que ver se vai haver dois pesos, duas medidas, se vai haver um duplo padrão, o quanto que a investigação conseguiu, de fato, dar substância para que houvesse essa prisão, para que a prisão seja mantida, ou se vai ser possível anular tudo com base nesse tipo de alegação, Breve. Felipe, essa história de que a Lava Jato advogava por delações premiadas sem embasamento nenhum em provas é uma mentira. É truque. É truque. Eu me lembro de... Enfim, eu pesquisei lá principalmente a atuação da Polícia Federal na Lava Jato. Eu me lembro que o debate que acontecia dentro da Polícia Federal lá atrás era entre duas posições. Uma ala da Polícia Federal que também não gostava muito de delação premiada. Eles falavam, não, eu gosto mesmo de inquérito. Eu quero ir lá e desenterrar as provas. E tinha um cara como o Márcio Anselmo que era o mais acadêmico, vamos dizer assim, dos policiais federais ali do grupo da Lava Jato, que tem uma carreira como professor e tem livro. No livro dele, lá atrás, insisto, ele já dizia delação premiada é meio de obtenção de prova. Não é meio de prova. Então, nunca foi uma ideia difundida na PF e no Ministério Público que você pode pegar uma delação qualquer e processar, prender, matar, quem quer que seja. Nunca foi essa a ideia. Isso é propaganda do FF e dos advogados que não gostam da Lava Jato, os advogados amigos da corrupção. Então, dito isso, eu só chamei atenção para esse fato para, enfim, desfazer a falsa impressão. Isso. Olha, existe um certo consenso no direito brasileiro a respeito do papel das relações. Esse papel, ele foi reiterado por decisões do STF e não nasceu necessariamente lá, mas foi reiterado. Todo mundo, hoje em dia, está mais ou menos de acordo com essa ideia de que a delação precisa estar apoiada em outras provas. Então, vai ser um escândalo, um escândalo absoluto se esse princípio não valer nesse caso. Por mais que seja fedorento tudo que a gente está vendo exposto aí e que, do ponto de vista político, não admite muita dúvida, por mais que seja horrendo tudo que está exposto, a gente precisa manter na cabeça aquela distinção que a gente já fez tantas vezes no programa, Felipe, eu e você, entre o mundo da política e o mundo jurídico. Aquilo que serve para você fazer um juízo político nem sempre vai servir, vai ser suficiente para você fazer uma condenação jurídica. É uma pena, mas é assim. Então, é muito importante, é fundamental que a Polícia Federal continue se aprofundando nessas investigações e junte provas materiais àquilo que o Rony Lessa contou na delação dele. Isso precisa existir, porque, senão, vai ser mais uma daquelas cambalhotas do STF, do nosso sistema judicial, se ele jogar no lixo a necessidade dessas provas para condenar dessa vez. Precisamos de coerência no nosso sistema judicial, pelo amor de Deus. Senão, é a casa da mãe Joana. Uma casa da mãe Joana, em grande parte, construída com a ajuda do STF ao longo dos últimos anos, que não se cansa de revisar e revisar e três revisar, se ela se existe essa palavra, a sua própria jurisprudência. Pois é, exatamente. E já é uma brecha que está sendo explorada pela defesa. Vamos ver se o trabalho foi bem feito da Polícia Federal e se o Supremo Tribunal Federal vai ser, vamos dizer assim, rigoroso em relação àquilo que disse acontecer na Lava Jato. É sempre bom que a gente aqui conteste essas premissas, coisa que ninguém faz, porque nos veículos de comunicação em geral, tem até patrocinadores que foram alvos da Lava Jato, não há muito interesse em desfazer as narrativas do poder contra a força-tarefa que o incomodou. Então, aquilo que eles diziam acontecer na Lava Jato, se acontecer agora e eles tomarem uma posição diversa, vai deixar ainda mais claro que eles agem conforme o interesse político do momento, conforme a conveniência. Ninguém quer ser responsável por deixar o mandante um homicídio de um caso de repercussão nacional livre, impune. Agora, é preciso, sim, que siga ali a investigação e o julgamento, que eles sigam os critérios pré-estabelecidos. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.